e aí galera ó tamo lotando aqui agora até a tampa pelagamando ser besta hoje ele se arrebentou com nós mas aí ó tem lenha cortada aqui ó tomar um pouquinho ali esse lado aqui já já era mas o outro lado ainda falta bastante ainda mas tem aqui ó tem lenha que tá cortada aqui que dá para pegar aqui olha lá o tanto que tá faltando e olha o outro tanto que tá aqui ó vamos ver dá sim rua dá de boa vai sobrar lenha de novo cortada no chão aí galera ó que molezinha vem cá para vocês verem que gostoso lá vem lá de foeiro foeiro e chegando a taca vou parar por aqui depois eu na hora que tiver carregado nós termina beleza beleza parente valeu obrigado aí galera tamo indo embora agora ó tamo carregado aqui sobrou ali no chão achei que não ia dar mas sobrou tá de foeiro foeiro até a tampa ó acho que tem umas 20 toneladas mais ou menos aí se não tiver tá beirando nós vai sair ali aí ó esse é o perigoso mandar alguma filmar ali para não acabar de sair aqui aí galera nós entregar a lenha ali ó naquela granja ali só que não vai lá nenhuma outra cidade agora beleza trajetória já cumprido ó filma aí deixa eu ir lá deixa eu ir lá e aí 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 galera nossa vida aí ó essa daí ó quem gostou deixa que não vai ir para nós tô tão corrido aqui ó negócio tá complicado agora estamos indo embora beleza aí que lugarzinho da hora forte abraço todo mundo tô indo amanhã se Deus quiser nós tá aqui de novo e olha como é que o tempo tá de chuva beleza fui